Já cá estamos! O Ameta.com de hoje é com o... David Antunes! David Antunes! Maldinha! Sabe o que o David me disse, João? Olha, é assim, é para avisar que a partir de hoje isto é um concurso. E que tu queres ganhar. É para que quero ganhar este concurso. Tens que ganhar este concurso. Mas olha-me só os... Chique, até já vende com as luvas e tudo. Não, então vamos estar a mexer em peixe, tu vais comer peixe cru. Com certeza, não vamos comer o cru assim. Trazes isto, que é uma das coisas que eu mais gosto nesta vida. Sim, são os tânios de caridade. Isto é ikura, que é ovas de salmão. Ikura mesmo? Ah, ikura tudo. Para cá não há bocas ideias, ikura é um bocadinho maior. Não tens trazido o teu instrumento, isso é que eu lamento. Por acaso tenho aqui um instrumento para ti. Tens, um instrumento para ti. Medo. Ah! É só, olha, é só por mim. Este meu instrumento é só... Mas tu costumas ter o maior. Por acaso tenho, mas não é para ti. Tenho isto, é só pôr-os na boca e superar. E quem é que... Isto era de quem? Que ele não põe qualquer coisinha. Exato. Quem? Isto era de quem? Quem é que está a razoar isto? Foi produção? Isto é meu. Isto é de eu? Ah! Tem de ser-me no carro, tem de ser-me no carro. E como há bocado de sexto, querias que eu trouxer-se isto também. Ah, isto é ligado à... Não, é só superar. Faz lá tu, faz lá tu. Sopro lá tu. E faz o quê? E depois tocas nas teclas. Sopro lá. Quase é que superar. Está bem? Mas eu quando sopro não posso cantar. Eu queria era cantar. Isto é de propósito. Ele trouxe isto de propósito. Ah, sim, exato. Que é para tu não cantar. Incrível! Está bem visto, sim senhor. Isto é para quê? Ah, isto usa-se muito... Olha, aliás, eu comecei a tocar no metro em Londres. Era este instrumento que eu tocava. Adoro. Quando tinha 12 anos. Ah, que gira. Quando eu tocar isto vai 8 anos. E quando andávamos a fugir à polícia, sempre que aparecia alguém, não podiam estar a cantar na rua. É uma melódica. É uma grande história de vida. Que gira, uma grande história de vida. Olha, é a bancada mais bonita. Esta é a nova. Estás a ouvir, hein? É a bancada mais bonita que já cá apareceu. Está linda esta bancada. E cheia de coisas. Até flores, meu Deus. Vim aqui para ganhar. Vim aqui para ganhar. Olha, são flores comestíveis. Estas são comestíveis, estas não. É porque as pessoas não sabem, mas o David Antunes é um grande cozinheiro. Eu é cozinheiro em casa. Claro, para as tuas meninas. Não sei se é bom ou se é mal, mas... Deve ser ótimo. É o que há. Se continuas a cozinhar é porque é bom. Estão vivas. Estão vivas. Estão vivas. O que é que vais fazer? Conta-nos. Opa, olha, vamos fazer uma entrada. A primeira entrada é a tarta de salmão. Maravilha. Tarta de salmão. Com ovo de codorniz. Sim. Por cima. E aqui deste lado vamos fazer um atum braseado. Ai, meu Deus. Portanto, é um atum com braseado. Braseado com molho de manga. Cogumelos salteados com um molho espetacular que eu aprendi a fazer em tempos. E depois uma salada de espinafres. Olha, eu vou estar super atenta porque eu adoro tudo o que está aqui. Agora, a falar a sério. Salmão e atum é das coisas que eu mais gosto nesta vida. É incrível. Estás-te mesmo bem. Boa. Vamos a isto? Vamos embora. Vocês vão ajudar ou faço-lhe por favor? Não, eu posso te ajudar, eles vão também. Não, podias começar a cortar alhos e coisas assim, pequeninas. A Rita gosta muito de cortar alhos. Bora! A Rita gosta muito de cortar. É ela que corta os alhinhos. Eu vou cortar. Eu corto enquanto tu... É que o atum quer alho... Está bem? Está bem? Ai, meu Deus. Eu corto, eu vou cortar. Vá, vamos a isto. Começar com o salmão, isto é só começar a cortar isto. Vais cortar isto aos pedacinhos assim. Dacinhos pequenininhos. E o alho queres como? O alho é cortado aos bocadinhos também, às rodelas pequenininhas. Pronto, eu vou ali ao baú, entretanto. Valeu. Estou a ver que a minha presença aí não está a ser muito apressiva. Ai, que luz da voz. Vou para aqui. 760, 20, 60, 20. Prémio do dia. Fui eu até que sugeriu o David Antunes vir cá. E agora sou assim descartado. Estamos sempre a aprender. 760, 20, 60, 20. Prémio do dia. E a meme do dia. E a meme do dia. Temos o prémio do dia de mil euros, mas também é assim. Mas também vou estar aqui de uma forma completamente selava à vivas. Temos um total de 9 mil euros de jackpot. Com o prémio do dia mil euros. Hoje pode ganhar 10 mil euros. A sua chamada custa 74 cêntimos já com IVA, já com tudo. Faça o favor e boa sorte. Não quer saber. Ora bem, vamos lá. Não vamos desperdiçar estes momentos. Só estamos a cortar. Está bem. E a Ana Casaca. Estes todos, ok? Por que é que estou já a avançar? Está bem. Para saber porquê que eu não dei este trabalho. Com certeza, com certeza. 760, 20, 60, 20. Vamos todos ligar? Vamos. Então, se não podemos, porquê é que disse vamos, dona Teresa? Falhou, falhou. Se não vamos, não vamos. Aí desse lado pode ligar quem quiser. Tenho que tenha mais de 8 anos. Pode ligar o 760, 20, 60, 20. Aproveito para mandar daqui um grande abraço. De parabéns ao meu querido amigo, grande profissional da rádio e da televisão, o grande Zé Manel Monteiro. Eu queria dizer parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades. Muito. Trabalhámos juntos, fui entrevistado por ele na Rádio Renascença, na altura do Renascença, agora na Rádio Sim, porque ele está a fazer um programa na Rádio Sim. Trabalhámos com ele no Portugal em festa e é um grande profissional e uma pessoa extraordinária e torná-nos grandes amigos. É verdade. Grande Zé, o resto é muito feliz. Um beijinho e um abraço aos seus pais. Beijinho grande. A questão é amarante. Amarante. Ora bem, e o nosso baldo de soro está aqui também e poderá ser um bom amarante, não pode? É verdade, porque pode proporcionar a alguém. Meta-se lá com o seu Antunes, está bem? Deixa o meu trabalhinho em paz, vão todos comer o tártaro do Antunes, bebes o vinho do Julião e deixa-me em paz, está bem? Muito bem. Certo? Ah, olha, esquece de dizer, vou fazer com uma sangria de melão. Faz sangria de melão, faz sangria com melão, faz com a romana, faz com quem tu quiseres. Não me aborreçam, 760, 20, 60, 20. Hoje, claro, olha que hoje o número redondo de 10 mil euros poderá dar muito jeito neste começo do ano, porque gasta 74 cêntimos e se tiver a sorte que a sua chamada seja selecionada, ganha mil euros. Depois, escolher o símbolo certo, que nós não sabemos qual é, pode escolher a sereia, o barco, a bandeira, a âncora, a roda de leme, o gancho, o diamante, o mapa ou a arara, pode acrescentar ou 250 euros, ou 500 euros, ou 750 euros, mas o que nós gostaríamos mesmo era que acrescentasse aos mil euros, 9 mil euros, um jackpot de 9 mil euros. Vamos todos dizer com ênfase, um jackpot, minha querida, tem que esperar até começarmos todos. Um jackpot de... 9 mil euros! Quanto é que é o jackpot? 9 mil euros! 9 mil euros, muito bem. Para juntar aos mil, portanto, hoje pode ganhar 10 mil euros, gastando apenas 74 cêntimos. Eu digo apenas porque o saldo é consideravelmente positivo. Se lhe sair assim, se não sair, pronto, foram 74 cêntimos à vida deles e pronto. Mas é assim, nem todos podemos ganhar, não é? Minha querida, claro que não, não é? Com certeza, a dona Teresa gosta do arco penetrado. A dona Teresa sempre com a sua mão sobreposta na outra e ali está ela, digna, uma senhora altiva e simpática. E sorridente, que é muito importante. E consegue sorrir com esta graça e não há nada, não há nada que mexa. Nem peruca, nem placa, nada. Não há nada que mexa porque não tem, felizmente. Porque é tudo natural e é tudo da senhora. 760, 20, 60, 20. Boa sorte. Que alho. Não estou a abrir, calma, foi só a unha, só. Ah, também. Olha, até ficou ali um bocadinho do meu verniz, estão-lhe. É assim, é por isso que eu não devo estar na coxinha, assim. Vou ficar a cheirar a alho até 2020. O alho está bom. Ah, é bom, eu gosto de cheirar a alho. Eu gosto. Com a queijo creme, já dá o salmão cortadinho um bocadinho. Espera só um bocadinho, espera só um bocadinho. Diz, João, diz, amor. Não, chegou a altura de nos despedirmos. Já? De RTP, ai, de RTP. Dos espectadores que nos acompanham através da TIC Internacional. E ainda não bebi a sangria do Antunes. Sem álcool. Mas também se bebesse, não aconteceu nada porque não tem álcool. Fofíssima. Amanhã junto-se a nós à mesma hora. Se quiser pode continuar a acompanhar-nos agora através da internet. Com certeza. Adeus. Até amanhã. Muito bem. João, preciso-te-la ajudar aqui agora. Olha, já foi os olhos. Enquanto eu... O que é que queres que eu faça? Cortar a cebola. Não contes comigo. Ópá, fica sem dúvida. Vamos lá então cortar a cebola, deixa-me só. Não vai. Não tens umas luvas para mim? Estão ali. É só para... Ai, agora vão os dois com luvas. Queijo creme. Queijo creme com o salmão cortadinho agora. Ok, só pôr o queijo creme agora aqui. Ai, que boas pedras. Sumo-limão. Boa é sumo-limão mesmo. Peraí. Boa é da sumo-limão. Ah, isso é tombo. Boa é sumo-limão. O lixo. O lixo está aqui embaixo. A minha mãe deve estar tão orgulhosa neste momento. Pois é. Ela se volta a chorar de certeza. Mas a tua mãe sabe que tu és bom na cozinha e não sabe? Eu quando lá vou à casa, fazem aquelas artes mais especiais natal e coisas. Eu vou sempre para a cozinha com ela e com... E com o... E com o... O que é que queres? Ok. Peraí. Lá vai a manhã para o Wings. Como é que isto é para descascar? É abacate aqui para dentro no fim do seu momento. Mas não podes descascar para aqui, amor. Porque ali é o... Então se calhar vou ali para o estúdio ao lado. Anda cá, anda cá. Anda cá. Está aqui o caixote. Anda cá. Era só para não pôr-te ali. Está ali. Eu não consigo descascar isto assim. Está cá. Peraí só. Primeiro tens de dar aqui um corte. Pelo menos eu faço assim. E arrancas assim parte da... Eu sei. Eu sei. Muito obrigado. Mas com o luvas de facto não dá muito jeito. Queres que eu faça o quê? David, ou é melhor não fazer nada? Podes ir mandando as coisas para o lixo. Porque isto não fica assim. Mandando as coisas para o... Está bem. Tudo bem. Está descascado ou não? Não é assim? Não. E agora falta esta parte. Não. Esta parte é pertença. Não é nada. Estou lhe... Isto é da cebola. Olha, estou a chorar. Isto não é casca. É casca. É casca, é. Isto é casca ainda. Ainda tem casca, filho. Olha aqui. Está pior que eu. Não, é toda esta casca aqui à volta, olha. Isto é tudo casca. Está bem, mas o... Olha, vai. Ah, é casca. Eu cheiro a árabe, isso aqui. O que é que tu estás a fazer? Abacate? Cortar o abacate. Portanto. Da mesma forma, isto tem que ser tudo picadinho. Salmão. Cortadinho. Já. Muito limão lá para dentro. Quanto pus este limão? Pus dois limões. Dois limões. Pus lá para dentro. Queijo de Filadélfia. Queijo de Filadélfia. E agora? Agora podes... Olha, abre-me o azeite. Abre-o. Senhora, um homem que tem uma faca na mão, a pessoa diz logo que sim. Está bom assim? Podes mandar aí para dentro. Para aqui? Vai para onde que eu já te digo onde é que podes parar. Ui. Está bom. E aqui, está bom? Óleo de sésamo, um bocadinho. Um bocadinho de óleo de sésamo. Está bom. Tiago, assim está bom. Opa, estou concentrado. Está bom. É que estou ali, estou a falar sozinho. Tenho 20 minutos para fazer as duas coisas. Mas vais fazer? Olha, vê lá a resposta. Pergunta ao João. Está bom? Está espetacular. Agora é cortar em rodelas. Em rodelas. E pôr aonde? Quer dizer, isto é para picar. Se conseguís picar assim, tipo, é de capa. Agora, cebolinho. Para pôr aonde? Para pôr-os aqui um bocadinho nada dentro. Mas só um bocadinho. Mas é para picar. Está bem. A gente vai estar mais calmo. Óleo de sésamo. Anda cá, João! Picar cebolinho. Ok, estamos a picar cebolinho. Vai para ali, Fils. Porta ali. Entretanto, eu continuo com o óleo de sésamo na mão. Ai, que mal que está a correr. Está nada a correr tão bem. Está um bocadinho grossa. Está, mas isto é para picar, é só para... A ideia é fazeres assim como eu estou a fazer aqui o cebolinho. Estás a ver? Ah, com certeza. Já podias ter dito. Exato. Olha, David, o óleo de sésamo que está aqui na minha mão. Queres que ponha? Não? Sim. Não, quase. Só um bocadinho. Dizes? Vai. Está bom. Olha, olha, soja. Isto não é assim, foi não. Soja? Aqui para dentro também. É, está incrível. Não é nada. O que interessa é dar-lhes muitas facadinhas até isso ficar pequenino. Qualquer pessoa tem o seu... Cada um dá as suas facadinhas, não é? Ok. Cebolinho. A produção faz estas coisas de propósito. Não abrem as garrafas para me tramar. Um bocadinho de sal. Já perdiu uma unha. Agora fico sem dentro. Ok. Pronto, já está. É que eu estou sem óculos. Olha, aqui estou um lindo, vês? Está claro. Incrível. Entraste tu, Ana, a trabalhar? Está bom, chega. Entrei. Sim. Graças a Deus. Vamos para... Só coisas para me enervar. Só um bocadinho de porco. Só uma bocadinho de porco. Desculpa lá. E o que é que gostas mais de cozinhar, David? Eu, estas coisas. Tenho que tirar esta daqui. Gosto-me destas coisas de... Chetice. Está bom assim? Estas não precisas? Está bom. Pronto, isto agora é basicamente a mexer isto tudo. Ah, espera, esquece-me da... Mas o que é que estás a fazer? Nada, nada, eu estava só aqui a fazer uma pequena experiência. Diga, quanto é que quer? Manda para aí, manda, vai. Está bom. Está bom? O wasabi. Ah, o wasabi está aqui. Quanto do wasabi? O wasabi é um condimento da comida japonesa bastante picante, vai do whey. E agora? By the way. Só um bocadinho nada, só um bocadinho nada. É de... By the way que é o lado de Tóquio. Tóquio, by the way, Kyoto. Por aí. Pronto. Olha que nós somos... Estamos a ser bons ajudantes de cozinhar aqui. Pronto, pronto. Está super compenetrado. Isto é o quê agora? Ah, isto é ficar tão bojo. Isto é só juntar isto tudo. Não, mas isto é... Isto é o tártaro. Isto é o tártaro. E agora vai ficar aí a descansar, não é? Está incrível. Falta limão. Um bocadinho. Mas está a ficar incrível. Está a ficar incrível. Não precisas ter pressa. Temos tempo. Dá para ir fazendo um molinho, não? Olha, agora é distrair-me. Queria, ou não é? Tinha uma professora que punha isto nas pontas dos lápis. Para nós não mordermos os lápis. Estou a ficar aqui a descansar, vamos passar ao atum. Olha, começam a fazer um molho. Se faz sabor... Sim, senhora. Se isso melhor da vida. Então, e como é que... O alho, mete-se o alho, azeite. Primeiro ligo isto, não é? Já. Espera aí. Mas baixinho, bom baixo. Está bem. Quer dizer, não inicio rápido, senão... Mas baixinho, está bem. Vamos a isto. Já está. Isto. Pronto, está no 5. E agora, senhora da vida? Ponho aqui azeite. Azeite. Está bem. Assim? Mais? Mais? Sim. Mais? Tens 14 minutos, tem calma. Tanta margarina. Manteiga com azeite. Pois, sim, senhora. Muito bem. Mas ainda não está quente, pois já assim tudo. Pronto, está bem. Vá. Agora. Isto é do teu novo disco? Do teu disco? É. Do novo. O primeiro, pois, está bem? É novo ou não? É novo. É o mais recente. Tu é que já não vais para o novo. Ok, vamos limpar isto. Pronto. Agora, minhas senhoras, por favor, toda a atenção. Porque a última vez que eu fiquei a tomar conta de uma frigideira, foi muito mal. Fiquei-mei a ameijo a toda. Foi horrível. Foi com a vózinha, não? Não, por acaso foi com... Estava a tentar lembrar-me. Não foi com o Zé do Pipo. Foi com o João Claro. Foi com o João Claro. Quem me olhou a ameijo de João Claro. Tadinho do João Claro. Ficou tão aflito, mas divertiu-se tanto. Adorou ele. E rimos muito com o João Claro. Foi muito divertido. João. Sim. Claro. Peraí. Arranja-me aí um recipiente, assim, deste género, maiorzinho. Está aí embaixo, deste género, mas maior. Quando estás sozinho... Mete azeite aí para dentro. Ele está mesmo a competir, este safaz, adoro. Olha, quando estás aí na tua cozinha, quem é que pedes estas coisas? Quem é que te ajuda? Fazes tudo sozinho. Aliás, quando eu estou na cozinha, ninguém lá entra. Quantidade de azeite mais, menos... Até que é o meu género de homem. Ninguém lá entra. Não posso. Mas obrigado. Não é preciso que eu também tenha um assim. Também não me deixo ficar na cozinha. Graças a Deus. Está bom, então. Pronto. Não ponho mais. Está bem. Vai, vai. Mais. Vai. Sem medo. Está bom, está bom. Eu vou perguntar-lhe... Mete um bocadinho ali na frigideira também. Com certeza. Vamos a isto. Azeite, assim? Quer mais azeite? Não. Está bom. Está bom? Fiz. Se calhar pôr isto um bocadinho mais alto, não, David? Não? Ponho mais alto. Ai, não, é aqui. Piripira e para dentro da cebolha. Não, não ponhas muito. Está bem. Está bem. Não, mas está bem. Se não, não gosta, portanto não ponhas muito. Não, mas põe o que tiveres que pôr. Não é? Pronto. Vamos lá, então. Vamos passar o outro aqui. Está a cheirar tão bem isto? Pois está. Costumas cantar quando cozinhas? Não, por acaso não. Não? Então, que estás onde? Nudus? Um, dois, no carro. Para cá, no carro é onde se canta mais. Mas sabes porquê? Porque normalmente na cozinha estou a ver as notícias. Ah. Falta da televisão, a ver as notícias. Estou concentrado. E agora? Agora precisava de... Precisava este espaço aí, não é? Vamos, o que tens? O que é que precisas? Temos aqui uns caixotes de lixo. Já se pode limpar isto? Cogumelos. E já pronto. Acabámos de pôr os cogumelos, senhoras e senhores. Ai, desculpe. Aqui no nosso molho. Agora pus aqui os colombos de atum em azeite e óleo de sésamo aqui dentro, só porque eu a seguir vou pôr sementes de sésamo agarrados a isto. Ah, para ficar mesmo aquele tatáqui. Que maravilha. Sabes que eu e o João adoramos sushi, não é, João? Sim. Gosto muito. Ah, eu também. Pode, não? Ah, meu Deus. Sim, o atum tatáqui, o teriyaki, é um prato de sushi. Bem, então deixa-me ligar hoje como é que se goste. Aqui não. É. Ok. Vai pôndo-me mais alto. Isso. Certo. Ok. Tudo aqui a andar no nosso... Ozeite. Molho. O que é que vais fazer agora? Agora é? É o atum. O atum. É que a seja. Isto é tardesco. O que é que cozinhas para as suas filhas, normalmente? Coisas mais normais, mais comidas típicas, mais à base disso. Até porque tenho um bocado de receio dos peixes crus, não sei quem, em crianças. Tenho um bocado desse medo e então nunca as levei ao sushi. Eu quando vou, há sempre um restaurante sushi que tenho a sushi e pratos de carne, mas normal. Por causa das intoxicações? Não estás nessa... Isto não acontecer a mim, fico eu de dia rei, eu sou eu. Estou a ver as pequeninas, é que não. É um bocado chato. E pode... Sushi, o que se costuma dizer é que se deve comer em sítios bons, senão não vale a pena, não é? Sim, sim, exato. Aquele sushi normalmente que é, como é o que quiser, desconfiar disso. Ok. Isto está quente? Não sei. Então vai. Não, toma uma coisinha. O que é que precisa? Isto pode ser isto. É só para... Como é que temperaste o atum, só para eu saber? Só com azeite? Como é que temperaste ali o atum? O atum foi com azeite e óleo de sésamo. Ok. Isto é tudo um requinte. É que é uma coisa. É tudo... Ah! As sementes, sim, vai ficar assim. Estava a dizer, a gente já comeu este atumzinho. Ah, já? Fica só assim, braseado. As minhas partes todas... Não se és de fome? Não. Mas este rapaz veio aqui para nos impressionar. Pois veio. Qualquer coisa. Olha, aqui o molho eu continuo super atenta, mas é assim, não é? Para estar aqui a mexer e tal. E vai ficar queimado, de certeza. Queres que baixe um bocadinho? Agora deixa estar tipo no dois. Está bem. Depois terá mexer no fim. Está bem. Na altura do empratamento. Ah, é? É. Pronto. Ficas aqui sossegado. Enquanto vocês fazem... Ainda não está muito. Ainda não está. Então vá. Enquanto isso coisa eu vou... Está no set. Está, pode esperar um bocadinho mais. Vai. Ah, que silêncio, não é? O silêncio de uma cozinha Masterchef, meu Deus. É uma cozinha com requinte, minha querida. 760? 20, 60, 20. É isso. Temos um prémio do dia de mil euros, habitual. Temos um jackpot de 9 mil euros. Prémio de tal em jogo, 10 mil euros em cartão. Alguém vai receber, não. Os 10 mil euros, isso não sabemos, certamente os mil euros, porque é o prémio garantido. Alguém que já ligou o nosso número, 760, 20, 60, 20 ou que ainda vai ligar. O que é que acontece quando liga? Fica habilitado a pessoa chamada, seja a chamada sorteada pelo nosso computador. Mas também gasta 60 cêntimos mais IVA. Portanto, tenho que pensar se quero ou não gastar esta quantia, quantas vezes é que quero ligar. E se quero ligar, se não quiser ligar, não ligue. Se não quiser gastar esta quantia, não ligo. Não ligo o nosso número. Isso só é para quem quer fazer esta... jogar este jogo e gastar esta quantia de 60 cêntimos mais IVA. Hoje, o prémio garantido é de mil euros, como já disse. Mas pode acontecer sair o jackpot. Ou seja, se alguém conseguir acertar no símbolo que esconde os 9 mil euros, acrescenta aos mil euros de prémio garantido mais 9 mil euros de jackpot, leva para casa um cartão com 10 mil euros. São nove símbolos, dois não têm qualquer prémio. Um deles esconde o jackpot. Todos os outros escondem prémios entre os 250, os 500 e os 750 euros. Aquilo que nós gostamos aí em casa é que participem, claro, mas que participem com as informações todas que precisam para que isto corra bem para todos os lados. Está um bocadinho queimadito? Não. É mesmo assim? 760. 20, 60, 20. Lindo. É que isto é só passar, não é, David? Pois? Estas coisas têm que ser a chama. 10 minutos. 10 minutos, ok? Temos imenso tempo. Temos imenso tempo. É imenso tempo. É imenso. Faz um bocadinho, peraí. Este lado. Este está bom. Este está bom. É um bocado... Está bom. Ai, que bom. Vamos lá. Manda para o lixo. Para o lixo? Para o lixo. Isto está aqui o vaso a fundo. É um extintor, se faz chegou. Agora começam os alarmes todos a tocar. Põe para mim, para aquele lado. Ok. Então vá, vamos agora... Isto já está. Isto agora vai chegar... Que a eninha lareira. Vamos só cortar tomate. Vais ficar a cheirar a isso. Põe para ali. Põe para ali, para o pé das pessoas. Não, para ali, para trás. Vou levar a chama olímpica. Agora, cortar tomate. Cortar tomate. Vou dar um bocadinho. Isto é para fazer o molho agora. O molho de quê? Do atum? Para pôr por cima do atum. E os ovos de codorniz é para quê? Isto é para ali, para aquilo. Mas é só no final. É só no fundo. Olha, que has partido já um ovo de codorniz. Eu quero, mas sabes que eu acho que nunca parti um ovo de codorniz. São muito pequeninos. É com cuidado. Está bem. Partir é suposto ficar inteiro, como os ovos normais, não é? Isto fica igual, sim. Ai, meu Deus, de que é que eu me meto nisto? E me parto para onde? Deixa cá pensar. O que é que estás a fazer agora? Agora parto para onde? Este homem já... Vou picar tomate para fazer o molho, para depois pôr em cima do atum. Será que eu vou conseguir partir isto? Isto é um processo com muitas fases. Isto é um bom desafio. Ok. Para lá. Para lá. Qual a licença? Quando vai jogar, sabes? Ping pong. Está quente, não é? Pois, tem razão. Mas não há mais espaço, olha, de ficar aqui. Ficar aqui. É só um? Era, mas era para deixares aí, porque eu precisava. Mas está bom. Para deixar aqui. Opa, aqui é uma coisa que lhe é para cair em cima. Mas eu à partida consigo. Então, mas queres que eu ponha aqui? Então, consegues-me separar a gema da clara? Então, não. Não, mas tem que ser de ouro para o ouro. Faz assim. Este rapaz está-me a querer tramar. Mas tu precisas da clara? Eu só preciso da gema. Ah, então está tudo muito mais fácil. Acho eu. Espera, espera. Ai, meu Deus. Mas está bem. Sai, cai. Nervos. Portanto, está a cortar a manga. É madura? Está espetacular? Yes. Queres que ponha onde? Mete aqui assim, com que isso não põe. Fica aí quietinho. Sossegado. Manga? É o que eu vos digo. Eu vou sair daqui, minhas amigas. Tanto verde ou madura? Olha, é a manga. Pronto. A cozinhar tudo. Temos quanto tempo? Pois. Quanto tempo é que temos? Sabe? Quanto tempo temos, Regi? Vamos orientar aqui. Sete minutos. Já achas que dá? Dá. Ainda temos que fazer a sangria sem álcool de melão. Isso é rápido. Concentração. Ele nem fala. Mas eu gosto de pessoas assim que se concentram porque estão a fazer as coisas a sério. Isso é o quê? Maionese. 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 Vina gretta. E também que queres ver que está fechado? Está fechado. Eu sei, mãe. Desculpa. Eu faço sempre isso com os dentes. Já sabes. Se eu gostar da minha mãe e dizer, ó filho, olha os dentes. Olha só, Júlio. Não. Mais limão. Tu a pusees no limão. Faz bem o limão. Pois faz. Pronto. Pronto. Cuidado que isto que estás a ver, a saída é assim. É. Pronto. Vá lá. Cebolinho. Cebolinho. Vá para aqui. Meu Deus. Isto é muito requintado, João. Pois é. É, Joana. Eu adoro isto e tu também, João. É daqueles que... Sabes? Amanhã é sexta-feira. Para acaso não é a mesma coisa que eu estava a pensar? Isto é cebolinho. O quê? Isto não é as sedas, mulher. Não. Pensava que era aquilo. Salício, salicórnia. 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 Mas não é cebolinho. Já está. Fiquei com a boca a ver a cebola tanto. Olha. O que é que é isto? Isto são micro-legumes. São legumes muito pequenininhos. Isto é coedros. Micro-legumes? Onde é que tu compras isto? Posso. É naquelas lojas que tens de ter um cartão para lá entrar. Está bem. Quase todas... Ah, tens de ter um cartão mesmo? É. Ok. E ontem fomos lá. Sim. A comprar estas coisas. E eu não tinha cartão nenhum. E entrei para aquilo lá dentro como se fosse um supermercado normal. Era o que eu faria. Não fazia ideia que era preciso um cartão. E depois, no fim de encher o carrinho com estas coisas todas, está o senhor o cartão da loja. Eu. Mas qual cartão? Eu tenho cartão. Ah, mas você não pode estar aqui às compras. Eu atratou lá há uma hora aí as coisas e agora é que me dizem que eu não posso estar aqui às compras. E depois lá há um senhor muito simpático. Outro cliente? O senhor que estava atrás, percebeu. Oh, passa aí no meu cartão. Olha que coisa simpática. Como é que ele chamava, não sabes? Não, não podia não... Mas mandamos aqui um grande... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Percebe. Há gente muito boa aí. Há gente muito boa, vá descrever. Pronto, isto basicamente está pronto, agora é empratório. Portanto, bora tirar as coisas daqui. Bora. Ah, tem que cortar agora isto. Ah, então se calhar te corta. Deixa eu só... Está tudo feito e estou ali também. Vou limpar isso. Este está lindo. Passa, não, pera, pera, está aí. É, faz espaço. Espera, eu ia... Espera. Que gana, zapa, mamãe, cozinha. Ai, meu Deus. O David... Sangria, vamos aí. Tens aqui gelo. Eu limpo isso, vai fazendo as outras coisas, vá. Preciso disso agora para fazer... Está bem, mas eu limpo. Gelo, ok. Olha, é assim, tu já ganhaste. Atenção, isso que fique claro. Tu já ganhaste, é muito bom. Pronto, está limpinho. E agora, queres aqui o atu? Ok, eu estou aqui, só para cortar isto. Isto é mesmo assim. O atu tem que estar com esta coisa por dentro, tem que estar assim. Claro, eu sei. Se fica como se fosse... Se fica passada é horrível. É horrível mesmo. É horrível? É horrível. Ok. Isto fica para o nosso jantar. Boa. Ah, isto é só para empratares, é isso? Vai fazer bonito. Queres que eu tire os pratos? Eu preciso é que isto desapareça tudo aqui, não sei como, não é? Onde é que eu vou empratar isto? Também não sei como, amor. Acho melhor empratarmos aqui. Não te preocupes muito, porque depois nós fizolamos e pomos no Facebook muito abenito. Exato. Querem começar a levar pratos para dentro? Pois, isto pode sair tudo aqui, porque isto já não é preciso. Isto fica só aqui para empratar. Isto já não é preciso, isto já não é preciso, isto já não é preciso. Então vai, agora lá limpar isto. Limpar as mãos. Ele continua com o gelo na mão. Tomei a liberdade. E ele ralado. Come um melãozinho. Isto é um aro para ficar com aquele aspecto incrível dos restaurantes japoneses. É que o David está mesmo concentrado. Eu lavei as mãos várias vezes. Sim, nós sabemos. Onde está o Cozinho? Pode ficar assim, nem para a minha presença. Quando eu soube que não tem melão para a sangria, lembra-se que eu estive aqui. Olha, Cozinho. Está incrível, hein? Está com respeito. Que molha é que tu peseste? O ovo. Isto é vinagrete. Vinagrete. O ovo agora. Estas flores são combustíveis? Ou seja, tudo o que está na mesa é a gente poder comer aquilo tudo. Claro. Isto ainda vais usar, certo? E em casa, lá porque a gente está a fazer isto em casa, não quer dizer que os pratos não possam vir todos sexy assim para a mesa. Ah, então não. Até porque a noite depois pode correr melhor e tudo. Gema de ovo aqui em cima. Olha para isto, o meu ovinho ali a brilhar. O meu ovinho, sabe? Agora vai nascer um piu-piu. Estou tão contente de ter ali o meu ovinho. Olha as ovas, olha para isto. E só pôr uma... Olha, as chefes envergonhados a ver isto. A dizer, olha que o meu ovinho agora foi para ali. E agora só pôr um coisinho do oçabe. Não é o oçabe, o oçabe! Está... Quem é que comeu o oçabe? Levaram lá para dentro. O oçabe? O oçabe! Não há o oçabe. Vem, olha, vai empratando que eu procuro o o oçabe. Está bem, está bem. Vamos passar isto de coisa. Está aqui. Está aí. Desculpa lá. Isto está incrível. Ali ao baú. Seguras nisto? Claro. Queres limpar isso? Com certeza. Podes com paixão que tu as limpas. Está bem. O gelo está no chão. Ora bem. Estamos quase, quase, quase a provar as iguarias de David Antunes. 760, 20, 60, 20. Ah, que bom. Que aroma tão bom. Não. 760, 20, 120. Quantos minutos é que temos? Quantos minutos é que temos? 2 minutos e meio. Vamos lá. Não podemos desperdiçar agora estes 2 minutos. Ah, 760, 20, 60, 20. A seguir queremos muito dar um jackpot de 9 mil euros, mais mil euros de valor garantido. Garantido, portanto, 10 mil euros para entregar já a seguir a quem ligar o 760, 20, 60, 20. E, obviamente, quem vir e ouvir a sua chamada a ser selecionada. Portanto, liga agora uma vez. Se agora entrou em contato connosco, estamos quase a finalizar o programa de hoje. Liga agora ao 760, 20, 60, 20. Só tem que escolher um dos nossos... Oh, meu Deus, meu Deus. Só tem que escolher um dos nossos 9 símbolos. 9 símbolos, 9 mil jackpots. Está tudo ligado. Pode ser que estas coincidências possam dizer-lhe alguma coisa. Há pessoas que acreditam nestas equivalências, não acha? Não acha, dona Teresa? Muito bem. 760, cá estão os nossos símbolos. A arara, o mapa, o diamante, o gancho, a roda de leme, a âncora, a bandeira, o barco e a sereia. Um destes 9 símbolos esconde 9 mil euros, que é o nosso jackpot de hoje, quarta-feira. Meio da semana é a mesma altura certa. O dia ideal para, então, podermos dar um prémio de 10 mil euros. E qual é o número, minhas queridas e meus queridos? 760, 20, 60, 20. Um minuto, um minuto. Um minuto e meio. Tem ainda tempo, mas não desperdiço. Agora, os minutos que faltam, que neste caso já não são minutos, é um minuto e 20 segundos. 760, 20, 60, 20. Prémio garantido, 1 mil euros. E um jackpot de 9 mil euros. Ora bem, já está aí com certo o apetite, porque já viu aqui os pratos que estão bem lindos, do nosso David Antunes. Ora, 760, 20, 60, 20. Prémio garantido já a seguir, 1 mil euros. Vamos entrar no último minuto, minha gente. É agora. Bem, é agora. É agora. Não, não. Último minuto aqui. Não, não estou a falar contigo. Aliás, não estou a falar contigo. Não falo mais contigo hoje. 760, 20, 60, 20. Prémio garantido, 1 mil euros. Mas onde está? Onde é que está o sabor do nosso baú? É no jackpot. E é esse que apostamos para que saia hoje 10 mil euros. 10 mil euros. Ora bem, 30 segundos. Façam contas, 10 mil euros. O que é que faria com os 10 mil euros? 760, 20, 60, 20. Pense já no símbolo que vai escolher caso a sua chamada seja selecionada, porque tem 20 segundos. E em 20 segundos dá para ligar o 760, 20, 60, 20. 760, 20, 60, 20. Só pode ligar se tiver mais de 18 anos. Podem bater palmas. Estamos quase a fechar nos 10. 10, 9, 760, 20, 6, 5, 10 mil euros. Mil euros são garantidos. 9 mil euros. Jackpot. Olha lá. Como é que é? Como é que é? Está muito concentrado. Olha isto. Pois é. O olho que nós acabámos de fazer vai ali para dentro daquela... Sim, com os cogumelos. Isto. O melo de alho e pica. Isto é terra de cegos. Quem tem molho é rei. O povo está incrível. E depois mete-se este potezinho aqui com a coisa a arder para ficar sempre quentinho. Já se pode provar. Temos que fotografar primeiro. Já fotografaram? Não. Não estava pronto. Paciência. Agora vamos comer. Espera, mas temos que fotografar. Entra, Ruth. Assumimos a entrada da nossa linda Ruth. Olha que linda. E pronto. Aqui está. Que maravilha. Grande salva de palmas para o David. Olha, fechou. Apagou. Apagou. Paciência. Apagou. Sim. Fala. Bem, amazing. Só não se fez a sangria e a paciência, não é? Não deu tempo. Ah, não. Mas temos conta. Não é rápido. É tipo 30 segundos. Então, se quiseres, faz. Bora lá. Temos dois minutos. Bora lá. Mas já temos que dar um prémio. Olha que lindo que ficou. Agora é que podes provar, João. Não, agora não. A pessoa até tem vergonha de estragar isto. Claro. Não vamos estragar as práticas. Olha para isto. Estão lindos. Sim? Estou. Sim, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Rute Cigarro. Rute? Cigarro. Daqui é do restaurante da SIC. Olá, Rute. É a Rita, o João e o David da SIC. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Está em que localidade, Rute? Na Vidigueira. Na Vidigueira. Maravilha. No lentejo. Ora, muito bem. Sabe uma coisa, Rute? Diga. Já ganhou mil euros. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Rute, e agora rapidamente escolha um símbolo, por favor, para vermos o que é que ganha mais. O que é que ganha mais? Qual? O diamante. Diga. O diamante. O diamante. O diamante. O diamante. Vamos ver isto. A Rute escolheu o diamante. Já ganhou mil euros. Boa sorte, Rute. Está cá, está cá. Olha, Rute, ficamos pelos mil euros. Paciência. Mas vamos ver. Olha, estava mesmo ao lado. O jackpot estava no gancho. Mas já foi bom, Rute. Ganhou um cartão com mil euros. Parabéns. Está bem, Rute? Obrigada. Parabéns, Rute. Felicidades. Ai, vamos provar. Temos um minuto. Parabéns. Ai, meu Deus. Oh, David, isto é incrível. Estou muito estupefacta. Não temos atalheiros. E prova-te com o quê? Está bem. Está aqui, João, está aqui. Não, eu prova-te com a faca. Olha, está aqui. Não, não é preciso. Vamos lá ver o tártaro, que é a entrada. E aqui o tatáqui. Olha, eu acho que devias abrir um restaurante. Eu acho que... É, não é só mudou de cabeça. É muito bom. É muito bom. Ai, meu... João, prova isso. Davi, o que é que é isto, menino? Não é que é isto, menino? Menino. João, prova o tártaro. Não, foi o que eu acabei de provar. Estás fumando melão. Parabéns. Muito bom. E comeste Filadélfia. Eu sei, mas aqui ainda tenho... Ai, meu Deus. É, eu queria tirar uma fotografia. Vai, vais roubar a nossa... Roubas a nossa no Facebook. Está fixe? Bom. Parabéns. Está muito bom mesmo. Já ganhaste. Ganhaste mesmo. Prova a tua. Obrigada. É, agora sim, deixa eu tentar perceber se está mais ou menos coisinha. Olha, malta lá em casa, falso, façam. É mesmo bom. Até amanhã. Está tudo isso? Bom. A história de uma mulher ameaçada pelo ex-companheiro que está preso, já a seguir no Linha Aberta em Direto. Este programa é patrocinado por Voltaren e Mulgelex, para as dores nas articulações. E... De por ali...